Alterosa Esporte, oferecimento. Pena volta do futebol de verdade. Um movimento na Kaiser por mais atitude em campo. Beba com moderação. Começou o Alterosa Esporte com a nossa bancada democrática. E é tempo de decisão, não. É tempo de festa! É tempo de festa! É campeão! É campeão! Eu tô confuso, eu não sei se eu sou extra, se eu sou bicampeão. Eu não sei o que eu sou, velho. Eu sou o que eu sou. É isso aí, China Azul. Vamos festejar. Vamos buzinar, depois a gente fala isso. Depois fala por que buzinar, por que buzinar. Bom dia, Tatá Maravilha. Mossa Majestade, bom dia. Bom dia, mestre Jaibala. Dá um buzinaço pra nós aí, mestre Jaibala. Dá um buzinaço aí. Vai! Exa! Exa, eu falei que o Exa sendo uma realidade? Parabéns, Jaibala. Eca campeão! Eca campeão! E esse aqui é? Eca campeão! Hoje a bancada é azul. É nóis. Leozinho, eles estão vibrando. Vou respeitar. Mas eu não joguei a toalha. Acredito no Clube Atlético Unido. Porque eu aprendi a mais isso aqui. E agora com o Levi, a culpa daquele coração. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A festa de vocês. Parabéns a toda a nação celeste. A diretoria que montou o time. O time que montou em cima do Coringão. Copa do Brasil conquistada e a festa é merecida. Já dizia o grande amigo Serginho Nonato, né? Que representou a bancada aqui. Normal! Normal em Belo Horizonte. Olha só que festa. Meninas no Brasil e todo o planeta azul. É isso mesmo. Parabéns, China Azul. Vamos continuar festejando. Porque Exa é somente o Cruzeiro. Só o Cruzeiro. Só o Cruzeiro. Agora, eu fico chateado pensando nos amigos sofredores de ver essa situação 6 a 1 de novo. E tem um sofredor mora aí que nós vamos falar no programa que está sofrendo muito. Está indo na internet conversar. Nós vamos falar daqui a pouco no programa. Olha a festa bacana. Olha a festa. Você estava lá, meu grão. Eu estava lá, irmão. Estamos virados. Estamos virados aqui, brother. Não dormimos. E nem vão querer dormir. Não quer dormir, não. Porque depois nós temos um compromisso ali no centro da cidade, né? Exato. Vindo a Força e Pena. E depois o Barro Preto. Temos um compromisso hoje, nação. E depois nós vamos passar na porta-cada de Jaibara, na porta-cada de Fael. E em outro lugar que a gente vai falar daqui a pouco. Olha a festa da nação. E os dois mil torcedores do Cruzeiro que foram presidiar e calaram. 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 Calaram o Itaquerão. Está decretado, viu, Léo? Maracanã toca 4. Mineirão toca 3. Maracanã toca 4. E Itaquerão toca 5. Isso mesmo. É isso aí. Daqui a pouquinho. A festa, a emoção, tanto aqui em BH, quanto também lá no Itaquerão. Virado. Virado. Virado, velho. Você é o cara privilegiado. Então você, Orrão, você descansa, porque sábado tem viagem. Você, Jair Bala e Dadá Maravilha, vamos a Chalé e Laginha para Jogos Beneficentes. Você prepara um quilo de alimento não perecível para você. No sábado, 15 horas, curtir o Amigos de Imprensa contra Amigos de Chalé. E no domingo, às 10 horas, Laginha, também com um quilo de alimentos não perecíveis, com a bancada democrática fazendo a festa da galera. A festa é com quem? É o Cruzeiro. É o Cruzeiro. É o Cruzeiro. É só campeão! Fábio, Fábio! Rub, é o 민zo! Rub, é o 민zo! O Elvindo A Rascaeta A Rascaeta A festa é merecida Tem mais é que fazer mesmo Vocês podem me dar uma licencinha Só para eu falar com o Dada e com a torcida atleta Sobre as novidades Claro, sofram aí a vontade Novidade da maravilha Vem aqui no telão por gentileza Porque tem novidades e novidades quentes Que foram apresentadas No final da tarde passada Atlético anuncia pelo Twitter Tiago Largue não é mais técnico do Atlético Agradecemos ao treinador Empenho e dedicação nesse período em que comandou a equipe E é bom frisar que o Atlético Na sequência Fez contato com o Levir Kup E anunciou Levir é o novo técnico do Atlético O treinador acertou o contrato até 2019 A gente via dessas imagens aí do Vandessi E a Isabel foi também à cidade do Galo O Tiago Largue não estava no treinamento De ontem à tarde Não estava comandando o jogador Não aparece nas imagens isso aí Ele estava na cidade do Galo Mas não comandou esse treino Alguma coisa já estava acontecendo Né, Dada? Já prepararam a bacia dele, né? É uma situação difícil Gente, eles estão sem nada Está uma resenha aí que está rolando Pô, senhor E aí, quem vai vir agora aqui, hein, velho? Eu conheço o Atlético Eu conheço o Atlético Sei da sua força É o treinador Quem que é o treinador agora, velho? E agora amanhã ação Nós vamos pegar um treinador É o Renat Silva O Renat Silva treinou, hein? Eu só falei com o Leonardo Peraí, vocês já falaram O Renat Silva, vocês já falaram Agora aqui é galo, pô Não, não, não Não vê se esses caras zoarem, não Com o novo treinador Esse aqui, campeão pelo Atlético Daqui a pouco vai dar os números Campeão do quê? É fera Da série Qual série que foi campeão? Série B Série B Série B Série B Eu ficaria com o Thiago Largo Viu o Thiago Largo mandar embora? Golpe 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 Isso é golpe Isso é golpe Não pode É golpe Aqui, Dadá Aqui, Dadá Olha aqui, ó Aqui a gente vai falar com mais detalhes A passagem do Leverkup Teve título Teve título Leverkup tem identidade com o time Com certeza Tem identidade com o clube E agora tem uma coisa, hein, jogadores Não vai ter aquele negócio De sair substituído E reclamar não Que o Leverkup manda embora Mandou embora até gente Muito mais poderosa, né O Naldinho Dadá, então Aquela assinada Assina embaixo do Leverkup Assina embaixo Confio e tenho certeza Que tem título Leverkup Falando em título Vamos voltar a falar Da conquista do extra campeonato Olha só Como é que você chama Ou você canta Para o presidente Wagner Pizzi Sábio Wagner, doidão Terror do mineral Wagner, doidão Terror do mimeão Que eles levaram da gente Nós não perdemos Levaram o nosso campeonato mundial O ano que vem Nós buscamos ele O banho Você estava gelado, irmão Você não faz ideia Você viu o que ele falou ali, né Que tiraram a oportunidade Do Cruzeiro Chegar pelo menos A disputa do título Da Libertadores No início do ano O presidente Na aposta disse Que queria o Mundial Agora ele falou Que vai buscar 2019 Tem Libertadores Vai buscar Pode buscar Tem caixa para isso Vai buscar Tem caixa Só de ontem para hoje Cinquenta e poucos milhões de reais Pois é E de mais a mais também A gente não queria pegar o Real Madrid Também desfocado, né Nunca Tirou o Real Madrid Já tem jogador indo embora De lá A gente quer pegar o time Certinho, inteirinho Para a gente poder ter um título Mundial Assim com aquela convicção plena Né, Vibrantino Justamente É verdade mesmo O negócio de nada De ganhar desses times Aqui de Descasião Né E o que eu falei no início do ano Que o Exa era o que? Realidade Pra quem? Pra nós Cruzeirenses Vamos lá Exa campeão Exa campeão Isso aí O que é que o geral cabuloso? O Jair não está nem aí para vocês Que o Jair é Deca Pode É Deca Eu vou pegar Exa Eu fiquei sabendo Que não é verdade Esse negócio do Exa Ah não Vamos entrar nessa não Que o programa está curto Devação é o seguinte No jogo de ontem Teve o VAR Daqui a pouco A gente vai comentar As polêmicas O Itaquerão O VAR Ele ajuda pra caramba Ajuda a ter polêmica Ajuda a ter confusão Ajuda a ter lance errado Ajuda demais Ajuda o Cruzeiro Ajuda o Cruzeiro Daqui a pouco A polêmica então Agora vocês sabem Vai ter um torneio Nesse sábado Onde o VAR Se o VAR não der certo O bicho pega Né, Olegário? Grande abraço Olegário convida Pra esse final do quarto Torneio de integração De futebol de campo Da Polícia Civil De Minas Gerais Se o VAR não der certo Lá, meu amigo Ainda dá Aí corta É cana Então dia 20 Às 8 horas Na Cadepol Vai ter rua de lazer Do Sesc Pipoca, algodão Quer dizer Camelagem Leva a criançada Diretoria da Academia De Polícia Civil De Minas Gerais Convida pra final do quarto Torneio de integração De futebol de campo Da Polícia Civil Sábado agora 8 horas Na Cadepol Valeu Que a gente volta Já já Com Lever Kump No Atlético Ingressos pra você Curtir América e Grêmio E esses caras Enlouquecidos Lever Kump Lever Kump Acontecem Parque Renascer Cemitério E Crematório Próximo ao SEASA Conforto para os que ficam Respeito para os que vão Ligue 3503 3503 A família cresceu E precisa de mais espaço Acesse LugarCerto.com.br E descubra Mais de 200 mil ofertas Pra você encontrar O imóvel perfeito No Lugar Certo Venha para Simples Implantes Uma clínica odontológica Completa Com mais de 8 anos De mercado Que oferece Melhor tratamento Odontológico De BH Aqui você pode Realizar o sonho De ter um sorriso Perfeito Fiz meus implantes Sem corte Na Simples Ex-a-campeão 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 Ariel Cabral Ariel Cabral É isso aí É o Sassar É o Sassar Campeão agora Todos São reverenciados Nada Como não O Timão O Timiclo Já é Pegaram Tod Aqui Você é o maior Jogador da bancada Crack Está entre os 10 Maiores jogadores Da história De Minas Gerais Quantos gols Dadá faria Nessa defesa Do Corinthians Você é o maior Mas quem faz gol É rico Faz aí Faz o 5 Eu faço o 1 Faz o 6 Faz o 6 Faz o 5 Eu faço o 1 O desenviado especial Do Altero Esporte A o Itaquerão Mostra como foi a conquista Do sexto título Cruzeirense Na Copa do Brasil Quando o Camisa 10 Celeste Arrancou Pediu a bola E marcou o gol Da vitória Nem parecia Que tinha enfrentado 25 horas de voo Para estar em campo Parece que nós estamos Tocados por uma Barra mágica Mas detrás disso Temos muito trabalho Muito sacrifício Então acho merecido Para o nosso grupo É, mas apontar apenas A rascaeta Como o nome do jogo Seria injusto O hexacampeonato Teve uma caminhada Cheia de destaques Entre eles O zagueiro Dedé Eleito o melhor jogador Da Copa do Brasil Em um ano Marcado pela superação Eu afirmo Para todos Que tem fé Que nunca desistam Dos seus sonhos Dos seus objetivos Porque dá certo Está aqui a prova E o que dizer Do apoio da torcida Que compareceu em peso E não arredou O pé do estádio Enquanto o time Estava lá Erguendo a taça Com orgulho Com o sexto título Da Copa do Brasil O Cruzeiro se tornou O maior vencedor Da competição Além disso É o único time Que levantou a taça Duas vezes seguidas Motivos que tornam Esta conquista Ainda mais especial Podemos passar Momentos difíceis Mas sabemos o caminho O caminho De quem conquista Pela segunda vez A Copa do Brasil E a gente está Extremamente feliz De compartilhar isso Com o torcedor do Cruzeiro Antes do grito De campeão O Cruzeiro já tinha Marcado com o Robinho Sofrido empate No pênalti Batido por Jadson E levado um susto No gol de Pedrinho Anulado logo em seguida Com a ajuda do VAR O motivo foi a falta No zagueiro Dedé No meio da jogada Mas nada que tenha Abalado muito A animação dos 2.400 cruzeirenses Do Heitor E do Papai Augusto Que vieram de Betim Só pra ver a conquista Rumo ao Exo Já é conhecido Nas arquibancadas Do Mineirão Já O Heitor Vai ao estádio Desde que estava Na barriga da mãe dele Paulo Henrique Médico acostumado Com os plantões Da madrugada Não viajou tanto O Mineiro Mora atualmente Em São Paulo Mas precisou Se virar Pra acompanhar O jogo A gente sempre Se programa Com antecedência Pra poder acompanhar O time do coração Vale muito a pena Porque ser cruzeirense É uma alegria Muito grande A gente só tem alegria E felicidade Com esse time Wesley que veio De carro lá de BH Também mostrou Esforço pelo time E quem sabe Com o título Terá um bom motivo Pra um possível Atraso no trabalho Nesta quinta-feira Pois é Então uma dúvida Muito grande Mas tem que aparecer Tem que aparecer No serviço Sim Pode aparecer No serviço O chefe Tá vendo aqui Pior que o chefe Também é cruzeirense E vamos ver Se dá uma colherzinha De chá Chegar um pouquinho Mais tarde Acho que ele libera Pelo menos um pouquinho Mais tarde dá Dá pra chegar Um pouquinho mais tarde Vibratinho Chefe do Ez Libera ele aí Você é cruzeirense Tá comemorando também E ó Tá garantido então Dedé ano que vem Troféu Tele-Santa Dedé Fábio Ariel Cabral Barcos Hermes Ezequiel Sassá Troféu Tele-Santa Edilson Começa agora E o maior time Também de 2018 Já é o Cruzeiro E agora A torcida Nação Azul Fez aquela festa Ontem lá em Itaquerão E você tava lá Não Tava lá Brother Eu tô virado Gente Eu tô virado Aqui hoje Não sei nem que hora Que eu vou dormir Chefe Porque daqui a pouco Nós temos um compromisso Ali no centro Outro eu até chorei Outro eu chorei Perdi um pedaço do dente Sabe? A gente falou Como foi Agora o seguinte É... Você falou que vai Conquistar todos os troféus Tele-Santa Não vai deixar nada Pro América e pro Atlético? Mas tem alguma coisa Ano que vem eles? Nós vamos deixar Nós vamos deixar O troféu do América O troféu é... É o... Como é que chama? O Zezinho da CG Que faz as caravanas Que só tem uma vaga Na CG 125 Porque a torcida é grande E o outro lá Troféu Zé Quenada Troféu Zé Quenada A resposta vai ser dada em campo A resposta vai ser dada em campo Pois é Dada a maravilha E Jair Bala Estão aí Foi para o Beto 2019 O América Isso Os dois estão ali Que hora que vai acabar Esse alterório Esporte hoje Porque realmente O rival fica naquela Poxa vida Podia ser eu Podia estar lá E tal É normal O futebol é isso mesmo Cruzando fez um excelente trabalho E merece o título E o outro lado Como fica? E quando o outro lado É um ilustre ex-presidente E muito campeão Também pelo Atlético E quando o outro lado É prefeito Como é que fica? Tuitada do Calil Está decretado Diz aí o prefeito De Belo Horizonte Alexandre Calil Artigo 1 Cruz erense Aí tu tem que apagar aqui Mas podemos fazer Que buzinar na porta Da prefeitura Comete desacato A autoridade Parágrafo 1 Prefeito Alexandre Calil Diz que vai mandar prender Artigo 2 Esse decreto Entra em vigor Na data da sua publicação Que é exatamente No dia de Hoje né Às 6h36 da manhã O Calil Já acordou pra twittar Não Ele não acordou Ele dormiu Ele não dormiu Essa é a verdade Essa é a verdade Hoje a festa foi muito O Vibrantinho O Vibrantinho já lançou A campanha no twitter Que é o hashtag Buzinasse na prefeitura Mas pessoal É só pra buzinar É só pra buzinar Passar a buzinar Não tem depredação Tem que xingar ninguém Nem nada Nem parar no trânsito Não é? Não, não É buzinar Não complica a força O Vibrantinho faz Quando passa em frente A casa do Jair Bala É o do Jair Bala É Só buzinar Até as 3h da manhã Quantas vezes você falou Que vai passar na porta da prefeitura Inclusive não tem que só chamar você Torcedor que está nos assistindo Que vai pegar a força de pena Faça como eu coloquei Aqui no twitter Você dá 6 voltas No quarteirão E buzina 6 vezes Pro Calil aprender Tá certo? Vamos buzinar sim Ninguém vai prender nada Não Tá certo? Não vamos depredar nada também Ninguém dos meus amigos advogados E eu nunca vi funcionário Funcionário nosso Falar com o papel Da ordem da gente Prefeito Você é o nosso funcionário Ô prefeito Você é o nosso funcionário Você é o nosso funcionário A gente que manda em você É Nós que mandamos em você Artigo da autoridade máxima do município Não vale, Dadão? Não O homem é Vale ou não vale? O homem é casca grossa Ele é casca grossa Nós também somos Ó, e casca grossa também No bom sentido Assim como a gente está falando Do Alexandre Calil É o vício de futebol do Cruzeiro, né? Está festejando o primeiro título sob o comando do futebol Itaí Machado no gramado de Itaquerão Itaí, poucos dirigentes têm o nome gritado pela torcida E o seu foi ovacionado aqui O quanto é bom ser campeão mais uma vez E ter o nome gritado por essa massa azul É, eu fico feliz, né? Desde o início, quando eu entrei Por questão da política Muitos tentaram me derrubar Mas eu acredito que você trabalhando e sendo honesto E se tratando com a verdade Deus compensa E Deus compensou Não foi só o nosso trabalho Deus compensou a nossa torcida Vocês viram aí O Cruzeiro calou a torcida do Flamengo Lá no campo do Flamengo No Maracanã Calamos a torcida do Palmeiras Lá na Arena Palmeiras E calamos hoje aqui a torcida do Corinthians Então a nossa torcida merece É ela que nos fortalece E nós vamos continuar firme Para buscar essa Libertadores Eu acho que não Tá aí o presidente O vice-presidente de futebol Itaí Machado Que levou o Ipatinga O clube do Vale do Aço Hoje presidido Ao título Hã? Ao título A títulos também A série A Quer dizer, trabalho que tem que ser reconhecido E essa questão do Arrascaeta Da volta do Arrascaeta Foi tudo muito bem Foi Elaborado pelo Itaí Não mediu esforços Para trazer o Arrascaeta Foi 60 mil reais Que custou o voo do Arrascaeta Não tem um valor aproximado É o que foi divulgado É o que foi divulgado 60 mil reais Quer dizer O cara entra Daqui a pouco a gente vai mostrar E parabéns Aos profetas Aos profetas de plantão Que falaram no início do ano Que o Itaí ia quebrar o clube Que o Itaí não sei o que Que o Itaí não sei o que Tem que esperar A gente tem que ter prudência Para poder falar Deixar o cara trabalhar E mostrar serviço Porque se também tivesse feito Ao ingresso É o cigano Que falou que o Cruzeiro O Faiel vai trazer o cigano Que bom E falar Chamar o Itaí Ai, raposa É elogio Ai, o malandro do futebol É elogio Porque o futebol Tem dessas nuances Essas picardias Digamos assim Você foi o que falou Você foi o que falou Que Itaí ia quebrar o clube Eu nunca falei nada Nunca falei nada Nunca falei nada Já paro de jogar lenda Faleiro A gente critica Não vai de elogio A gente não falou Se tiver Se tiver Se derrubou o Mano O Mano tem contrato Até 2019 Foi dito ontem Após a conquista Do título da Copa do Brasil Que ele vai cumprir E tudo mais O Mano já andou falando De futebol europeu Seleções Como a do Paraguai Começou a sondar a Mano Agora valorizado Então Vai ser Vai ser muito assediado Mas enfim É melhor dar um aumento De salário para o Mano Porque ficar trocando De treinador No mínimo Sete, oito vezes Pagando sete, oito vezes Multa Igual tem muito time Por aí Já que você tem aqui O Ipatinga Presidido pelo Itaí Tudo mais É completar A informação Que o Cristiano No comando do Ipatinga Hoje Levando o Ipatinga Também A se recuperar A se reerguer E ao Ipatinga Também já está concedido O troféu Tele Santana Que os cruzerentes Já disseram que vai ser Só de Cruzeiro Já tem do Ipatinga Que é o Fair Play A torcida limpa Lançada pelo Tigre Do Vale do Aço Pessoal é o seguinte Vou falar em torcida Vou falar em torcida verde Torcida inflamada Torcida precisa Incentivar o time Porque é hora de decisão Então está valendo agora A sua ligação Para concorrer A ingressos para América e Grêmio Este sábado 16 horas No Independência 3209-3001 Jair Bala É hora de decisão Então é hora da torcida Então você pode ser convidado Do Alteroses Post 3209-3001 Além desse Ingressos que você vai concorrer Alguns pares Você tem também promoções Para a torcida do Coelho Arrebentar No Sábado contra o Grêmio Seu Jair Vai ter ingresso A 10 reais A partir de 10 reais Vai ter gratuidade Para mulheres e crianças É para encher a independência Seu Jair Vamos lotar a independência Para ganhar os três pontos Acesso público Para sócios Já deu esperança Para a gente ganhar Do Grêmio Isso Sorteio de três camisas Especiais para os sócios Então Seu Jair O que fazer O que o Adilson tem que fazer Além da torcida Chegar junto O que o Adilson tem que fazer O Adilson tem que fazer O que ele está bem fazendo Está fazendo um bom trabalho Certo E vamos partir para cima Para jogar Como jogamos contra o Atlético Jogar mais um pouquinho ainda E ter tranquilidade Na hora de fazer o gol Porque só faltou o gol Contra o Atlético Só isso E vamos ganhar do Grêmio E vamos chegar lá O que nós queremos Então o Adilson tem que fazer O que o Thiago Larque Não conseguiu O Thiago Larque Se despediu em rede social Olha aí Encerrando a passagem Pelo Atlético Antes de completar 50 jogos Meu caro Dada Maravilha Qual foi Ou quais foram Os maiores pecados Do Thiago Larque No comando do Atlético Se é que Houve pecados Ele mostrou ser Um grande treinador Agora ele deixou A desejar Na parte disciplinar Porque os jogadores Fizeram o que quiseram Até derrubaram ele Que foi uma vergonha Isso E ele Com isso aprendeu Porque No trabalho A gente tem que ter Autoridade E ele não teve Foram 49 jogos 23 vitórias 12 empates 14 derrotas Olhando assim Não parece ser Uma performance Não parecem ser números Tão ruins Mas o problema é que Está estacionado no G6 Sexta colocação Não, mas a irregularidade Que derrubou o Atlético O Atlético Fez partidas portentosas Gol de São Paulo De 5 E ganhou outros jogos Com categoria Esporte de 5 Foi um time Que mostrou Categoria Daqui a pouquinho Vamos ver Que Lever Kopp Já está saudando A torcida atleticana Por falar em torcida Que festa, né? Reduto azul ontem No mercado central Muito bacana Já deu, Jair? Já deu Vamos ver na lente Do Zé Geraldo A reportagem Do Vitor Moreira No Reduto azul Eu estou julgando Um 2x1 aí Vamos fazer 1x0 Eles vão empatar A gente vai meter 2x1 E aí é só festa É só folia Espera aí Guardem isso Que esse cara falou E vamos seguir O torcedor cruzeirense Que não foi para São Paulo Se reuniu No Reduto azul E a expectativa Era a melhor possível Para o sexto título Da Copa do Brasil O time está confiante O time está jogando bem Se jogar certo O juiz não roubar Vai dar a gente Com certeza E foi só a bola rolar Que a ansiedade Foi quem tomou conta Mas tudo foi para o alto Quando o Robinho Fez 1x0 Para o Cruzeiro Ainda no primeiro tempo E a partida aí Começou a festa Azul e Branco Cruzeiro Mais próximo do título Agora, né? Muito próximo 10x0 Só que o Corinthians Jogava em casa E empatou Com o Jadson De pênalti Aí foi a tensão Que entrou em cena Olha só Isso não tem lógico Fazer isso com o Cruzeiro Para mim Não foi pênalti Mas acho que mesmo assim Ainda dá para o Cruzeiro Trazer Dá para segurar Esse resultado Claro, claro Acreditamos o Cruzeiro Fielmente Campeão O time paulista Até virou com o Pedrinho Mas o VAR Anulou Mais uma vez Hora de respirar fundo E comemorar É, não tinha jeito A noite era azul e branca No final do segundo tempo Raniel puxou um contra-ataque E deixou a Rascaeta livre Para marcar o segundo gol do Cruzeiro E agora é só esperar O juiz apitar o jogo E comemorar Só isso, só isso Cruzeiro Zero Olha só aí Nesse momento Lá em São Paulo Acabou o jogo O Cruzeiro é ex-campeão Da Copa do Brasil E campeão seguido E a festa Olha lá Não vai parar tão cedo O final de semana Cruzeirense Começando hoje É só comer Morar Sabe por quê? Nós somos ex-exas É Cruzeirão Cabulando É Cruzeiro Na meia O time jogou a bola Para isso E na competição A gente foi o melhor Tipe da Copa do Brasil O primeiro ex-exa Da Copa do Brasil E o primeiro Bicampião seguido É muita coisa Para um dia só Zero Oi gente Olha só Além desse resultado Cruzeiro Você lembra desse cara Que falou, né? Pode ir lá Meu filho Você é o vidente É Vou falar novamente Cruzeiro é fazer um a zero Corinthians ia empatar A gente ia viar E o exa ia vir pra cá Zero E Taquerão com 435.978 pagantes Que fizeram festa E depois choraram E aí o Dida entrando Dida que é ídolo do Corinthians Vibrantim Também do Cruzeiro E o Cruzeiro Um dos maiores goleiros Da história do Cruzeiro Também, né? Claro, tem um passado Brilhante aqui Pois é E no início o Corinthians Deu um pouco de espaço Para o Cruzeiro, né? Mas logo depois Começou a dificultar Um pouco as coisas E logo em seguida O Cruzeiro mostrando Que realmente poderia Dar as cartas do jogo Vibrantim E trinta e poucos mil Torcedores só, né? Lá, muito pouca gente O pessoal tem que aprender A colocar gente O torcedor no estádio De como Cruzeiro Olha essa roubada de bola Do Rafinha O Rafinha domina Domina Eu achei que o Barcos Ia perder essa bola E ele chuta A bola pega na trave No rebote Robinho chega Chegou na hora certa Ele tava no momento certo Exato No momento certo Eu tô meio agarrado É este lateral aí Mas aí é problema nosso Não tem nada a ver Com o problema dos outros Eu tô falando do Robinho Que soube aproveitar Eu tô falando do lateral Aí o chute do Robinho De fora da área O gol Nessa hora Olha essa bola Do Dedé Olha a cabeçada É impressionante O Dedé No jogo aéreo Impressionante Como eles Nesse momento Realmente O Henrique Cabeceou perigosamente ali Também Mas eu cortei um prego ali Porque o Corinthians Quis, né? E pra mim Não foi pênalti Pra mim não foi pênalti Não foi pênalti Não foi pênalti Thiago Neves recolhe o pé O pessoal fala Tem uma questão de interpretação Ele vai lá ver o VAR Nessa hora eu falei assim Ele vai dar o pênalti, Vibrantinho? Eu falei na hora Ele vai dar o pênalti Nessa hora eu achei Que ele não ia dar o pênalti Olha, se ele for ver o VAR Você viu que vai dar o pênalti Então foi pênalti E aí o Jadson bateu, né? Deslocando o Fábio O que não tira o mérito do Fábio De forma alguma Nessa Copa do Brasil Porque aqueles três pênaltis Contra o Santos Mas aí você tá numa choradeira Hoje mesmo Foi frango esse pênalti aí E aí quase que a gente Quase Vira aí Vira não A gente ampliu o marcador Aí teve essa defesa do Fábio Nesse lance aí Ninguém observou, né? Mas teve uma falta ali O Pedrinho fez um golaço O Corinthians comemorou Aí teve o VAR Por quê? Porque o Jadson deixa o braço no Dedé E o pessoal fala Deixou o braço Deixou o braço Em qualquer lugar do campo Mas deixou o braço aonde? No peito Ele botou o mundo na cara E aí valeu o investimento De 60 mil reais Valeu o dia inteiro viajando Valeu apostar no Arrascaeta E tem que mandar uma medalha Pro piloto do avião Uma medalha pro piloto do Uber Dá uma medalha também pro Itaí Tem que dar uma medalha Porque aí valeu o bicampeonato O cara fica mais de 24 horas Dentro do avião Que juiz Só uma nota Arrascaeta se iguala O Arrascaeta se iguala Roberto Gaúcho Fazendo dois gols Em final de Copa do Brasil Porque no ano passado Ele fez contra o Flamengo E fez também esse ano Contra o Corinthians Siga jogo a festa do gramado Do Itaquerão Pode colar a próxima aí Que é a repercussão Dos campeões da Copa do Brasil Mais uma vez Em sequência né Ser bicampeão da Copa do Brasil Nós sabemos a dificuldade que é A felicidade total Não cabe alegria aqui dentro do peito Porque nós sabemos o quanto é difícil chegar até aqui A gente só olha pra final Mas o caminho até chegar aqui Ele é muito árduo Muito difícil Então nós temos que valorizar mesmo Tem que comemorar mesmo Porque nós sabemos o quanto É difícil chegar aqui E vencer ainda é mais difícil Porque se trata de duas grandes equipes Que passaram por tantas outras Pelo caminho Então a felicidade é muito grande Caraca Eu vou te falar que Assistiu o jogo ali Que é muita felicidade Agora eu vi O que o torcedor passa né O torcedor Então Mas assim Torci, vibrei Como um torcedor Realmente como um torcedor E o time correspondeu muito bem dentro de campo Foi merecido esse título pra gente Com tudo que nós fizemos Pela nossa união Pela nossa dedicação Então foi merecido E a gente agradece a Deus primeiramente né E a toda a gente dedica Toda essa torcida aí Esse título grandioso aí Bicampeonato inédito A gente sabia dessa Dessa oportunidade de ser bicampeões Bicampeões da Copa do Brasil Bicampeões brasileiros De uma honra De uma alegria muito grande De uma gratificação muito grande A gente tá Parabéns Rafa, ex-campeão E aí irmão? Feliz né Merecíamos Fizemos um grande ano E feliz demais Ter coroado aí Com esse título E agora é só comemorar Fazer muita festa aí em BH Valeu irmão Valeu Mito Tamo junto irmão É ex-parceiro O que falar dessa hora Pra nação azul Pô Amo vocês Obrigado pelo apoio Esse título é pra vocês Mas que quando você caiu lá Eu Coração foi Oitavo O cara deu uma mãozada Na minha cara Arrasca meu velho 24 horas no avião Pra vir aqui fazer um gol Dentro da Arena Corinthians Irmão Valeu irmão Tamo junto Valeu Garoto de ouro Valeu 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 Na Zona Missa Do Itaquerão Já já tem mais cruzeiro Olha só O Lever Kup Será apresentado Às 16 horas Na cidade do Galo E o Lever já saúda A torcida atleticana Tá aí o Twitter dele Amigos do Galo Essa é a quinta vez Que volto Para o Atlético E tá saudando E tá feliz E ó Você lembra desse depoimento Emocionado De 2015 As pessoas Que me ajudaram E Esse é o cara Que tem Competência Não é Dadá É o cara Que gosta do Atlético Vai resolver Vai resolver Eu confio plenamente Então O VAR Muita gente perguntou Vai resolver Vamos ver Se o VAR resolveu Na final da Copa Do Brasil ontem Primeiro lance Tiago Neves Perde a bola Faz o pênalti O Ralf Vai em direção A perna dele Dá uma forçada Um pênalti Teoricamente Pra mim não foi pênalti Tiago Neves Recolha a perna Pra mim não foi pênalti Não Dá uma forçada Ele se joga É verdade Que ele se jogou Aí o árbitro Vai Wagner Nascimento Vai lá ver E confio o pênalti E nessa hora No Itaquerão Quase enfartei Eles querendo levar Meu título Aqui na mão grande Oh meu Deus Cruzamento na área O Dedé Vem pra cortar A bola do Jadson O Jadson Deixa a mão no Dedé Por mais que o Pedrinho Tenha feito aquele gol E ali o Ape não viu No momento que o Dedé cai E ele tava bem em cima Do lance Ele tava bem em cima Só que parece que ele virou Aí teve o VAR também Que pegou esse lance faltoso Do Jadson E esse gol não valeu E o Dedé tá feliz também Com a conquista da superação Dedé tá feliz Nesse ano eu tô sendo um cara Muito abençoado Feliz demais Com toda essa bênção Todas Todas as minhas orações Todo momento difícil Que eu clamei a Deus Foi Deus que me colocou Aqui novamente Trouxe grandes profissionais Pra trabalhar comigo Pra que eu pudesse voltar 100% E a vontade de vencer também Eu acho que é a palavra Mais Certa De eu Falar Pra você Tô feliz demais Cara Eu tenho certeza Que muitos Que vieram por trás de mim Que são meus familiares Amigos Estão nesse momento Muito emocionados Com esse momento Que eu tô vivendo É o maior campeão Da Copa do Brasil Vibrantinho Maior campeão Da Copa do Brasil Tem muita gente Que tá com inveja Exa campeão Exa campeão Quer saber? Vocês dois vão fazer barulho Lá no alerta Aê 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 Alterosa Esporte Oferecimento Pela volta do futebol de verdade Um movimento na Kaiser Por mais atitude em campo Beba com moderação O que tem de melhor Pra você passar uma noite Super animada E divertida Está aqui Nessa que é a praça